Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço a alguém pra me contar Sobre o seu dia A noite seu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida A saúde e minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida Travelo Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida O coração de minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida Não deixe tanta vida Eu só preciso saber Como vai você? Eu quero amanhecer ao seu redor Eu não vou amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Você!